Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a morte É o suculento do bicho A guerra com vida e não nos separou Isso é quem que dá nos separar Isso é quem que dá nos separar Aí tá me doer Tá me doer bem mais Aí tá me doer Tá me doer bem mais Aí tá me doer Tá me doer bem mais Se bem aquele que nunca lutou Não nem aquele que nunca eu vi Não nem aquele que nunca senti Por que na grê? Por que na grê? Por que na grê? Manu Aí tá me doer Tá me doer bem mais Aí tá me doer Tá me doer bem mais O que é o timor e o som? Tá me doer le tout Vi en el le tout Que a doer le tout No rejeu le tout Que lame le tout J'te a lejeu le tout Vi en el le tout Vi en el le tout Will é o melu tu Ti no toque tu na no Mei tus Tu no toque tu na no Ti no toque tu na no What time doer Or Glut The beat Somo Visão Maler já de ludo De ludo Bemangué De ludo Nowambé lut De ludo Totona De ludo Goge De ludo De ludo Bemangué De ludo De ludo Ai tá me doer Tá me duvendo é mal Celeste é luto Suculente é luto Noventa é luto E lua é luto Aí tá me duvendo